E aí, seus caras de priquito, como é que vocês estão? De boíssima! Talvez esse vídeo aqui seja o vídeo mais aleatório do canal. Sabe por quê? Não sei não, me diga, sabe guru? Porque eu não planejei nada. Quando eu vou fazer um vídeo, geralmente, eu escolho o tema, né? Pense em algumas piadas que eu posso fazer sobre o tema. Esse vídeo aqui não, meu amigo. Vai ser totalmente no improviso, na louca total. Eu pedi pra galera me enviar perguntas e confissões lá no meu Insta. Esse aqui, ó. Se você ainda não me segue, siga lá. E eu vou ver aqui e vai ver, né? As coisas do negócio. É o quê, menino? Ah, vem, Mário. Provavelmente esse vídeo vai ficar um cocô, não vai? Eu acho que sim, pichanildo. Me ajude. Vamos ver se a gente consegue fazer algo que preste. Vamos lá, começa o vídeo aí. Tchacablau! Queria um vídeo teu com tua namorada reagindo às gatas do Tico e Teco. Você tá ficando louca? Me diga, olha nos meus olhos, você está louca, menino? Se a mulher já falta me matar, eu assistindo aqui sozinho, você imagina com ela do lado. Ah, ela vai picar o bairro, vai encargar esse vaso todo dentro de meu... Rapaz, vocês pensam que a namorada dele é mansinha, é? Ah, minha amiga... Nesse final de semana agora, eu tava com meu primo. Tomando uma, né? E a namorada dele tava comigo também. E aí eu falei pra namorada dele, segura essa garrafa aqui que eu vou fazer um story. Quando eu postei o story, apareceu a unha da namorada de meu primo. E minha namorada não tava comigo nesse dia. Amigo, quem é essa zonha dessa rapariga? Quem é essa descarada? Ó aqui, ó, pra não dizer que é minha mentira, ó o que ela falou aqui. Cês acham que isso aqui é de uma pessoa tranquila? Aí depois é que ela veio descobrir que era a namorada do meu primo. Só que já tinha me esculhambado dos pés à cabeça. Então não, não invente não, gente. Pelo amor de Deus, eu não posso gravar com ela não, senão eu morro. Cês querem que eu morra? Eu quero! Vai, ô, ó, seu óia, vum, óia pra esse filho da óia. Confesso que já beijei uma laranja pensando num boy. Normal. Estranho seria se você beijasse o boy pensando na laranja. Por que quando a gente tosse, o toba pisca? Não sei. Deve estar alguma coisa coligada, a garganta com o forever, né? E aí quando você faz ó, o bodega e faz ó. Esse vídeo vai ser uma merda, né? Vamos lá. Você gasta muito em bebidas alcoó... Alcoólicas... Alcoólicas. Rapaz, eu já gastei mais. Hoje em dia eu tô mais tranquilo, não tô bebendo muito mais não. Até porque eu já tô ficando velho. E aí eu não aguento mais beber muito. Antigamente, quando eu saía pro rolê, eu bebia vodka, uísque, cerveja, cachaça, tudo misturado. E no outro dia, é claro que me dava ressaca, né? Mas era uma ressaca de um dia, tranquilo. Hoje se eu misturar isso aí, eu morro. Eu morro, com toda certeza. Então não, eu já gastei muito, mas hoje em dia eu tô mais tranquilo. Quanto é 100 mais 20? 120. Ah! Ah! Tu senta em 20, é? Não, pichene, que coisa horrorosa. Não, não sei não. Não sei de matemática não. Como você se sente representando Ilhéus? E eu represento Ilhéus, é? Sabia disso não. Não sei se eu represento mesmo ou fico grato, né? É feliz de representar a cidade que eu gosto, que eu amo, não pretendo sair daqui. E eu já trabalho, né? Aqui é ruim pra quem quer arrumar trabalho. O centro comercial não é Ilhéus, é Itabuna. Em Itabuna é mais fácil arrumar emprego. Mas assim, pra quem quer viver na tranquilidade, Ilhéus é o ponto. Muito bonita, muito cheirosa, muito gostosa. Poxa, é uma cidade ou é uma mulher? É, pichene, eu trato o Ilhéus como se fosse uma mulher, é um amor pra mim. É, tua namorada vai tá gostando dessa brincadeira. Cala a boca, rapaz. Deixa a minha mão lá quieta. Não bote fogo na fogueira, não. Já fez o terra? Não, que eu não sou nem eletricista. Por que quando eu mando papo nas garotas, elas sempre mim dão fora? Porque quem escreve mim, merece ganhar um fora mesmo. Gente, pesquise no Google aí. O uso do mim. Porque é feio demais a pessoa falando mim de... Por que as mulheres não mim querem? É de surdar os ouvidos mesmo, viu? E se não for surdar os ouvidos, vai surdar o quê, pichanil? Dos olhos? Ah, ah, eu sei lá. Por que você nunca me responde? Não é que eu nunca lhe respondo, é porque são muitas perguntas. E eu não fico escolhendo quem eu vou responder. Ah, eu vou responder essa pessoa, essa daqui eu não respondo. Não, eu vou de acordo com a qualidade da pergunta. Se eu achar uma pergunta legal, eu respondo. E talvez eu nunca tenha lhe respondido, tô lhe respondendo agora. Mas eu nunca respondi antes, porque vai ver, você só fez pergunta. Quem nasceu primeiro? Ovo ou a galinha. Você é jei? Você já deu o guu? Essa pergunta besta, gente. Aí eu não respondo mesmo, não. Não vou mentir. Aoba, boba. Belmiro, se um anão roubar um banco, significa que a criminalidade está baixando? Deve ser, deve estar baixando aqui. Não ri não, não ri não. Rapaz, quem ri vai pro inferno. Se eu sou vegeta, você não é Goku? Não entendi, foi nada. O boy que eu tava conversando há um ano, dizia que amava, que apareceu com outra que tinha o mesmo nome que eu. Eu não entendi, foi nada, meu Deus do céu. Esse povo tava lá no chinês. É, passou um ano conversando com o cara e não fez nada não, foi? Só conversando mesmo? Aí o cara vai procurar outra mesmo, que não tem como. Passar um ano sem dar nem um beijinho na boca é complicado. No ar com o enguinte. O que você acha sobre ficar com um ex de amiga? Eu acho que é assim, depende do relacionamento que sua amiga teve com o cara. Se for um relacionamento muito longo, com história, aí eu não acho legal você pegar o cara não, porque eles tiveram história, entendeu? Não foi uma ficada qualquer. Mas se sua amiga só ficou com o cara dois, três meses e tal, não foi uma história, né? Uma estourona? Tipo o João e Marê, o pé de feijão? Aí você pode pegar, meu amigo. Joga pra cima e calma. Oxe, que bacharia é esse. Depois eu que falo bacharia. Não, você só fala ousadia. Eu tô falando bacharia, mas você fala ousadia. E aí não pode, que a família brasileira não gosta de ousadia, não. A minha rola... Olha, você... Olha, cara... Boca suja. Um dia eu caí e fui parar no avião. Tu tava no Japão, foi? Japão debaixo da terra. Caiu, fui parar no... Não. Mesmo com sua carreira de sucesso, você tem planos de estudar algo diferente? Faculdade? Deus é, mas, menino, eu tô correndo de escola. Não vou mentir pra vocês, não. Nunca fui fã de escola, não. Nunca fui ruim. Tipo, eu tirava as notas ali medianas, né? Pra passar de ano. Mas dizer que eu amava escola... Eu acho que ninguém ama, na verdade. Pra que a gente estuda? É pra gente ter capacidade de arrumar um emprego bom, não é isso? Eu já tenho meu emprego que eu considero bom. Eu gosto de fazer isso, sou feliz. Então, eu acho que eu não preciso estudar mais outra coisa, não. Pra quê? É pra você ser uma pessoa mais culta, uma pessoa inteligente. Inteligente é a cabeça de meu beré que é Johnson. Querer... Ux... Comer água. Tá dando o maior exemplo. Não, não é o maior exemplo, não, gente. Estudem até você arrumar um emprego bom. Mas se você já tiver um emprego bom, top, estiver feliz... Ah, meu amigo, eu vou... Aprende, pelo menos, a escrever mim. Da forma certa, né? Mas, de resto, tá tranquilo. Já perguntou pros seus pais se foi... Eba, boba. Se foi acidente? Eu acho que... Não sei, não. Eu acho que eu não sei. Eu faço aniversário em novembro. Meus pais me fizeram no carnaval. Eles já eram casados, né? E tudo. Mas... Vai ver, foi um acidente aí, viu? Minha mãe tava dançando na xé no carnaval aqui, ó. Sem querer, tropeçou por cima de meu pai. Ai, nasceu. Nasceu esta cabeça de pirulito pipo. Essa cabecinha de baby shark. Tenho maior medo. Meu maior medo é acordar um dia com vontade de dar bunda, bicho. Eu tenho medo da peste e de perder minhas pregas. Tenho ciúme de minhas pregas. Oxi, oxi, oxi. Que conversa é essa, macho? A pessoa, eu acordar do nada. Ai, hoje eu tô querendo dar bunda. Eu vou ali. Ah, ah, ai. Você teve alguma dificuldade quando começou a gravar seus vídeos? Tive. Qual? Todas. Era ruim pra caramba. Travado na frente da câmera. Não dava visualização. Não ganhava nada. Perdi canal. Tudo de ruim que você imaginar já aconteceu. Cantada pra mina feia. Você chega pra ela e fala assim, ó. Garota. Vamos ali em casa. Ela, pra quê? O que você quer? Aí você fala, não, é que é pra você espantar a muriçoca ali. Vou lhe botar na frente de casa pra você espantar o jet 1. Ela vai se sentir importante, né? Poxa, ninguém falou essas coisas tão bonitas assim pra mim. Oxi, vai funcionar. Faz aí pra você ver. Ah, ah, ô, putarinha. Meu primo e eu nos apaixonamos. E agora? Ninguém nos apoia. E agora lascou, minha amiga. Eu não sei nem o que lhe dizer. Mas, é, ninguém manda no coração, né? Vai fazer o quê? Boa sorte. Apenas boa sorte. Onde foi a primeira vez que tu ficou bêbado? Eu tava com um amigo jogando sinuca, né? Num bar. Ele falou, véi, vamos tomar cachaça. Eu falei, bora. E eu não era acostumado a beber muito. Eu só tomava um champanhe, uma cervejinha e tal. Nesse dia, ele fez lá uma garrafa de um litro de cachaça misturado com coca. Meu amigo, eu fiquei tão bêbado que eu vomitava tomando banho. Parecia aquela menina do Exotista. Eu vomitava, parecia um jato saindo da minha boca. Ela pegava na parede assim, quase lasca a parede de banda. E eu que fui pegar a mina e ela botou a mão no meu boga. Ai, se botasse no meu, eu ia gostar. Olha, rapaz, ô granola. Brincadeira, gente. Às vezes tem umas mulheres que são taradas em bunda de homem mesmo. Se você deixar, meu amigo, ela passa o dedo, passa a mão, passa tudo. Uma coisa louca. Tava namorando com a mina. Depois de cinco minutos, ela terminou comigo. Eita, que esse daí entrou pro Guinness Book. O namoro mais rápido do mundo. Esse aí entrou, gente. Nossa, o cara namorou cinco minutos, olha. Ai, meu Deus do céu, que palhaçada. Pega a palha e bota pra assar. Olha que palhaçada. Ah, ah, ah. O que você faz pra sua cabeça não tombar? Eu boto a sua mãe pra segurar pra mim. Rapaz, eu queria saber também como é que tu sustenta essa cabeça aí. Sua mãe com seu pai, pixão. Seu pai, ó. Rapaz, ninguém me respeita mais não aqui, né? Qual a sua altura? Minha altura é 1,76 de alturas. Sabe o que acaba com o meu dia? A noite. Legal. Quero ficar com a novinha, mas ela tem 1,87 e eu só tenho 1,56. Como eu faço, meu amigo? Aí você pega aquelas escadas que os homens usam pra consertar a porte. Sobe no muro e pede pela... Essa mulher é o gigante, João do Pé de Feijão. O cara vai escalar uma montanha pra beijar a mulher. Em caminho de paca, tatu caminha dentro? Caminha dentro de tua mãe, aquela rapariga. Você tem algum sonho muito grande? Comprar algo muito caro, morar em outro país? Cara, eu tinha o sonho de ter a minha própria casa, né? Eu nunca fui invocado com carro. Eu gosto de casa. E hoje eu tô fazendo a minha casa do jeito que eu sempre sonhei. Energia solar, com piscina, bem bonitinho, né? Aquelas coisas. Mas é isso, gente. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notification, me segue lá no Insta e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau, até o próximo.